Mensageiro Hayat, MC Tiozinho, 2017 Caminho largo, difícil Caminho largo, difícil, amargo Carro bom Moto clonada, mina do corpão Cabelos sedosos, maquiadas Bonezinho de lado Leoas aladas Lá no morro sobe e desce Vários zumbis nas vielas esquece A pedra come solta aos pinos de dez, de quinze, de vinte O vidro do lança está aí Quem quer, quem quer É o seguinte Tem de cinco, tem de dez, tem de quinze E tudo para Obscuro Ninguém entende nada Loucura pura Zumbisando, tempo passando E assim vai E outros vão dizer Eu paro Isso eu não quero saber nunca mais Para nada, para nada Todo mundo quer Uma cafungada E o tempo vai passando Você vai sonhando Nada de família Tudo para, tudo acaba Você está com olheira Se acabando Se afundando Emagrecendo Descabelada Você está zumbizando Magrelo Chupado Louco Alucinado Traquinado Mas e aí Você? Não estou nem aí Não estou nem aí Eu uso mesmo Estou bem louco E isso aí Vamos transar sem camisinha Vamos fazer filho adoidado O mundo vai acabar mesmo Sem chance Cadê Deus? Busque a Deus Saia desse mundo Dos ateus Louco conturbado Chapado Drogado E você está aí Pensando Que zumbizado Está entortando a boca Entortando o nariz Coisa feia Coisa feia E o tempo vai passando Você vai se acabando Emagrecendo Zumbizando Todo mundo Te ironizando É Não estou nem aí Se eu canto certo Ou errado Se é rima Ou não O que eu quero é te mandar O recado Está ligado Meu irmão O que eu quero é te mandar O que eu quero é te mandar O que eu quero é te mandar